A incerteza do amanhã está no contexto dessa semana com o escritor Tazan Leão. Confira. E aí, tudo bem? Me fala uma coisa, você é do tipo que faz planos para o futuro ou cria sonhos de certa maneira para o futuro e acredita que aquilo vai acontecer tal e qual você imaginou que fosse acontecer. Imagine assim, tem gente que nem começa a trabalhar em algum lugar e já faz planos de como vai gastar o dinheiro. Eu já passei por situações assim. Nem vou contar para vocês aqui porque vocês iam rir de mim, de várias situações dessa natureza que eu passei. Eu sou muito desse jeito, idealista, penso em algumas coisas para o futuro, faço alguns planos e já cheguei até a gastar dinheiro de algo que eu tinha vendido e que a venda não deu certo e depois eu me dei muito mal com aquilo que aí quem teve que pagar a conta foi Ana e não eu. Tem gente que é assim. Talvez esse seja um dos defeitos que eu tenho, ser esse sonhador. Você também é desse tipo que sonha, que faz planos, que imagina, então, você pensa em comprar um carro e já imagina como vai ser aquele carro, já faz planos. É capaz, inclusive, até de fazer contato com um amigo seu ou uma amiga, ou seja quem for, planejando até uma viagem juntos. Tem muita gente que é dessa maneira, tem muita gente que age assim. Isso não chega a ser um grande defeito, mas, às vezes, traz grandes frustrações para as nossas vidas, não é? Se você é assim, você provavelmente vai concordar comigo. Isso ganha contornos graves quando você envolve outras pessoas, quando você envolve a expectativa de pessoas que estão ao seu redor e que também podem ficar frustradas. Então, é sempre bom a gente manter a bola um pouquinho baixa. É fundamental sonhar, é fundamental ter planos para o futuro, mas a gente precisa ter os pés no chão, os pés mesmo firmes ali no chão, para que a gente não cometa nenhum desatino por causa dos nossos delírios, ainda que acordados. Tem gente que é assim e talvez você seja também em alguma medida, às vezes nas finanças, às vezes no amor. Você conheceu hoje alguém, uma moça ou um rapaz, já faz planos, já pensa em se casar, ter uma casa, uma família, como será que o filho vai ser ou a filha, vai parecer comigo ou com ela, por exemplo. Enfim, essas são questões que a gente tem na vida, mas a gente precisa ter sempre consciência que o amanhã é incerto. A gente não tem certeza do amanhã, de como vai ser o dia de amanhã. Aliás, falando concretamente, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Ninguém sabe, ninguém tem essa certeza de forma absoluta. Não, não tem. O futuro é algo muito incerto na vida da gente. Eu vou contar uma historinha para ilustrar isso. Um dia, uma senhora tirou leite, ela tinha uma vaquinha, ia levando então numa lata para a cidade para vender aquele leite, foi fazendo planos. Nossa, eu vou vender esse leite e vou pegar um preço bom nesse leite, e aí, com o lucro, eu vou comprar galinhas, com essas galinhas que vão crescer no meu quintal, vão dar ovos. Eu vou chocar essas galinhas, vou pôr para chocar. E, enfim, eu vou ficar muito rico, eu vou poder comprar roupa, eu vou poder voltar na cidade, não nessa condição humilde que eu estou, mas como uma moça, uma mulher rica, cheia de roupa. E aí, as pessoas que mal me veem hoje, quando vierem em minha direção por causa do meu luxo, por causa da maneira como eu estou vestida, eu vou olhar para elas e fazer assim com a cabeça, como quem nem as conhece. E no gesto que ela fez, caiu então a lata de leite com tudo que ela ia levando, e o princípio de sua riqueza imaginária. É bom a gente fazer planos, mas é preciso ter os pés no chão para que a gente não se frustre com eles. Bye bye, até semana que vem. Shalom para você!